Olá, me chamo Milena Xavier Brutrago, sou estudante de biblioteconomia na Universidade de Brasília e faço parte do PROIC, Programa de Iniciação Científica entre os anos de 2021 e 2022. Meu trabalho nessa pesquisa teve como tema principal o estudo multicêntrico sobre as práticas desenvolvidas acerca dos agentes comunitários de saúde no Brasil. Este trabalho teve como objetivo dois pontos fundamentais, levando em consideração as produções da Editora Ecos da Universidade de Brasília. O primeiro deles é o Pax 30 anos, um projeto de comemoração aos 30 anos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Brasil. Como continuidade, a pesquisa de estudos multicêntricos e multidisciplinares houve o lançamento da revista Turma da Gente, um periódico focado no público infantil, com o intuito de servir como material didático de apoio às escolas nacionais acerca do tema de saúde coletiva. Em síntese, as publicações e produções da Editora Ecos focam em pesquisas de comemoração social e saúde coletiva. Alguns projetos envolvidos em tais publicações são mais específicos, como o Pax 30 anos, mencionado agora há pouco, que envolve uma pesquisa para estruturar os dados acerca dos agentes comunitários de saúde no Brasil. De acordo com o site da Editora Ecos, o Pax 30 é um trabalho que determina o perfil do ACS e ACE em território nacional, assim como também indica o escopo da atuação, juntamente com as dificuldades acerca do SUS, basicamente uma realidade do cotidiano. Ao que diz respeito à multidisciplinaridade, o periódico Turma da Gente, que é uma revista destinada ao público infantil, tem sua primeira edição como sendo em comemoração ao mesmo programa, o Pax 30, pois também se encaixa no tema de saúde coletiva. Em seu primeiro volume, é explicado em um conjunto de histórias que o seu objetivo principal é o de auxiliar e dar suporte para as atividades oferecidas em escolas de ensino básico, em território nacional principalmente, ou ainda divulgar o trabalho do laboratório e da Editora Ecos da UNED. Como resultado do levantamento feito a partir da pesquisa do Pax 30, foi possível gerar relatórios de pesquisa interativa que se encontram no próprio site da Editora Ecos, com o número de registros respondidos, a região respectiva com as respostas, assim como o estado onde cada pessoa mora e sua categoria profissional. Do mesmo modo, boletins semanais foram desenvolvidos de acordo com essa pesquisa e seus dados, que, de forma semelhante, estruturou as atividades compostas na revista Turma da Gente. A identificação dos pontos principais e mais didáticos na revista foi definida pelo processo de alinhamento com o público infantil a sua necessidade de aprendizagem, interpolando com os pontos fundamentais da narrativa para uma abordagem mais simples, afirmativa, capaz de envolver as crianças em um ambiente mais lúdico para que elas sejam capazes de realmente pensar no problema ou nos problemas expostos naquela lição. Em conclusão, foram evidenciadas algumas atividades digitais em relação a essa pesquisa a partir dos dados coletados com ela também, que foram capazes de conceituar alguns projetos oferecidos pela Editora Ecos e uma breve alucidação do processo de criação da revista Turma da Gente. Todas essas partes se conectam para um dos principais objetivos, que seria o de transformar as informações que temos em conhecimento, ao mesmo tempo que torna a ciência mais acessível para todos. Agradeço muito pela oportunidade de explicar um pouco sobre esses projetos, dos quais participei um pouco e contribuí com os meus conhecimentos. Muito obrigada!